Olá, de volta com mais um Pate-Papo, que demorou por ser um episódio especial. Meu nome é Patrícia Serqueira e esse é o Pate-Papo. Foi engraçado o que aconteceu para esse episódio existir. Eu, como sempre, fico pensando no que eu teria para te dizer. E aí eu resolvi perguntar no meu Instagram sobre o que as pessoas gostariam que eu falasse. Foram tantas boas sugestões que, ao invés de me colocar para gravar, me colocou primeiro para pensar nos temas e escolher por qual começar. Eu comecei com este. Foi a sugestão de uma amiga com quem eu comentei sobre o pensamento Botox. Eu contei aqui para quem escutou os últimos episódios que eu acabei de escrever dois livros. Um que daqui a um tempo eu vou lançar e o outro que foi escrito e descartado. O que eu descartei teve o título de trabalho, o pensamento Botox. Eu queria um título que descrevesse o que eu queria dizer. Eu queria falar de um pensamento que nos preenche por dentro. Depois que eu escrevi as primeiras páginas, eu achei que o pensamento Botox não seria um tema para um livro. E agora há pouco, quando eu recebi a sugestão de falar sobre isso, eu pensei que a minha amiga tem razão. O pensamento Botox não virou um livro, mas é um ótimo tema para um podcast. Obrigada pela sugestão. Agora, vamos lá. O pensamento Botox começou dentro de mim com a discussão atual entre as mulheres sobre o envelhecimento, aceitar as rugas, aceitar a idade, aceitar ser quem a gente é. Muitas mulheres não aceitam e recorrem a preenchimentos, não julgo, prego a liberdade de cada uma. Outras recorrem a exercícios faciais, eu por exemplo. Outras não estão nem aí para as rugas e não tem mesmo que estar. O que eu quero abrir aqui é que quando se fala de rejuvenescimento, tratamentos, antirrugas, coisas do tipo, ninguém fala do principal. Não adianta fazer o Face Yoga ali durante os 10 minutos certinho todo dia. Se o resto do tempo você tem a cara de quem reclama, quem está com raiva, quem está magoada, quem se sente a vítima do destino. O que a gente sente, o que a gente pensa, tem tudo a ver com como a gente aparenta. E é aí que vem o pensamento Botox. O que é o pensamento Botox? É o pensamento que nos preenche por dentro. Como ele funciona? Antes de falar de como ele funciona, eu vou falar da fisionomia. A fisionomia, ao contrário do pensamento, a gente pode controlar. E ela serve de entrada para pensamentos melhores ou piores, acredite você ou não. Eu digo que quando quiser mudar algo por dentro, comece pela sua cara, sua postura. Porque é o mais fácil. E isso serve de apoio para a gente se aprumar. Meu avô italiano, Calogero Garreto, tinha o hábito de, nos almoços de domingo, onde se reunia a grande família, olhar um a um com um sorriso sereno antes de almoçar e dizer, elegância. Eu era pequenininha, tinha uns três aninhos, mas eu me lembro direitinho de obedecer aquela ordem. Qualquer um é capaz de mudar de cara de um segundo para o outro. Basta mudar. Quando a gente se olha no espelho e acredita em si, é bem diferente do jeito quando a gente se olha sem acreditar no que vê. Você concorda? O que o sentimento de acreditar em nós mesmos faz com a nossa cara é visível. E manter esse sentimento dentro da gente contribui para um brilho a mais nos olhos. E mais, ele eleva as nossas bochechas. E agora você me diz, como é que eu vou manter a cara de quem acredita em si, se eu não acredito em mim? E eu te digo, finja. Finja que acredita. Comece fingindo, pelo menos por um tempo. Faça a cara de quem acredita e seja uma ótima atriz. Use a fisionomia do que você quer sentir para poder vir a sentir de verdade. Se você ainda não é a pessoa que gostaria de ser, comece a treinar a cara dela. E para que isso não seja um fake completo, você preenche com o pensamento Botox. O pensamento Botox, ele não é como pensamento positivo. Ele é um pensamento que te desperta. Ele não é passivo, ele é ativo. E ele contribui ativamente para a nossa aparência. Pode observar. Dentro do pensamento Botox, está qualquer tipo de pensamento que te faz bem. Todo pensamento relacionado a alguma aprendizagem. Enquanto a gente aprende, a gente descobre coisas novas. E nesse momento a gente ativa o pensamento que nos instiga. E quando a gente se sente instigado, é como um efeito de esticar a nossa cara. Juro, repara na sua cara quando algo te instiga. Existem vários influenciadores diretos do pensamento. Eu falo de três. E eles estão interligados entre si. Um, as palavras. Dois, os sentimentos. Três, as ações. As palavras. As palavras que a gente usa para falar com a gente. São normalmente piores do que as que a gente escuta por aí. Sabe aquele diálogo interno? Você dizendo que não consegue. Que não é suficiente. Que você não é capaz. Que você é isso, que você é aquilo. Se eu tivesse feito assim ou assado. Para. Quando esse blá, blá, blá começar dentro de você. Fala para. As palavras têm o poder de mudar a nossa maneira de pensar. Eu dou três exemplos bem simples, mas eficientes nas minhas palestras. Que se você mudar as palavras, os seus pensamentos tendem também a mudar. Com isso, muda o sentimento. E muitas vezes, as ações. O primeiro exemplo que eu dou é substituir a palavra problema por desafio. O outro é a palavra preocupação por cuidado. E o terceiro, a palavra erro por aprendizado. Mudando as palavras, a gente muda a nossa maneira de pensar. E quando a gente muda a nossa maneira de pensar, muda tudo. Além das palavras que influenciam o nosso pensamento, tem os sentimentos. Os sentimentos. Cada sentimento tem a sua cara para acompanhar. Quando sentimos raiva, temos uma cara para o nojo, satisfação, tristeza, desânimo, entusiasmo, alegria. Temos outra e assim vai. A maioria do tempo que passamos sozinhos, que não estamos em frente de um espelho ou diante de alguém, temos a cara do nosso sentimento do momento. A gente nem percebe, mas assumimos a fisionomia do nosso estado de espírito. E quando este é carregado de sofrimento, de preocupação, de raiva, de medo, ou enquanto estamos na nossa angústia, deprimidas sobre a nossa situação, invejando a situação de outra pessoa, nesse tempo que a gente permanece nesses pensamentos destrutivos, a nossa cara cai. E assim, quanto mais tempo a gente passa a entrega a estes pensamentos, deixando que eles tomem conta do nosso espírito, por mais tempo eles agem sobre o nosso rosto. Por isso eu falo de observar as palavras, os sentimentos que passam pela nossa cabeça. E outra coisa que vale cultivar, a curiosidade, que vem da cura. A curiosidade não cura todos os males, mas cura o mal do tédio, do desinteresse, da apatia diante dos acontecimentos da vida. A curiosidade é o sentimento da criança que descobre o mundo. E quando perdemos a curiosidade pelo mundo ou pelas pessoas ao nosso redor, envelhecemos. Perdemos o fio da miada, estamos lá, escutando sem ouvir, vendo sem ver, vivendo sem saber. Esse sentimento que é contrário à curiosidade, o desinteresse, nos esvazia por dentro. Deixamos de nos surpreender pela vida. Mostrar interesse, ter curiosidade, é uma prática que começa pela atenção. Quem geralmente não presta atenção ao que o outro diz ou no mundo ao seu redor, fica circulando em seus próprios pensamentos enquanto tudo mais acontece. E esta é uma forma de estar sempre no lugar errado. Sabe por quê? Você acha que seu lugar no mundo é na sua cabeça, com seus pensamentos, mas esse lugar só é um quartinho escuro, empoeirado, sem janela para ventilar. Abra a porta desse quartinho e saia dele. E você vai ver o tanto de portas que te aguardam para entrar, que te levam ao mundo que não é o seu e, por isso, fascinante. A curiosidade, além de acompanhar saber ouvir, acompanha se deixar inspirar. De novo a criança. Ela gosta de imitar, se transforma em super-herói, vence batalhas, ultrapassa limites. Ela quer descobrir o tempo todo algo novo e testar. Pessoas curiosas mantêm o brilho no olhar da criança. E não há idade que diminua esse brilho. Cultivar a curiosidade é rejuvenescedor. Aprender algo novo é a coisa mais fácil que existe. Sabe por quê? As opções são ilimitadas. E aí que entra a ação. O terceiro influenciador do pensamento. Então, a gente falou da palavra, do sentimento e agora o terceiro, a ação. A ação é uma forma de romper o pensamento. Quando a gente tem tempo demais para pensar nas tolices que a gente pensa, é porque a gente tem coisa de menos para fazer. Só que na vida tem sempre algo para ser feito. Entre as coisas que a gente tem que fazer, cada vez mais tem de estar o que faz sentido para você fazer. O que você gosta. O que te faz bem. O que te coloca para cima. Vai depender de cada um. Fazer algo nos leva a pensar sobre outra coisa. Ou na melhor das hipóteses. A gente se perde no que a gente faz. É quando eu me perco no que faço, que eu me encontro. Quando realizamos algo que gostamos muito, temos a cara de quem está gostando do que faz. Essa cara a gente tem quando a gente faz o que tem que ser feito, quando a gente consegue o que quer, quando a gente vence algum obstáculo, pum, algo de dentro sobe e ilumina o nosso rosto. Temos mais vida nessas horas. A ação nos movimenta e é disso que precisamos para não enferrujar. Prestar atenção na nossa fisionomia, postura, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, buscar pelas ações, acessar a curiosidade, vencer desafios, são ótimos recursos para manter a jovialidade, mesmo com o passar dos anos. Esse podcast de hoje foi o trecho do livro que eu escrevi, mas não continuei. O pensamento Botox. O pensamento que te preenche por dentro. E é com ele que eu sigo e eu espero que você também. Porque afinal de contas, há gente que escolhe no que pensar. No próximo podcast eu vou continuar a falar das sugestões de assuntos que eu recebi na minha caixinha de perguntas no Instagram, em relação à pergunta sobre o que você gostaria que eu falasse. E é isso. Até lá. E te desejo uma boa semana. Fica bem e te cuida. Fica bem e te cuida.